Hi, my name is Lan, e esse é o novo aquecimento do bumbum Eita, a metralha dos baile, sou mandelão Bumbum pra baixo, bunda pra cima Eu duvido você aguentar uma dessas Que querem mim pra leca, mim mim pra leca Sarra de mim pra leca, bunda de mim pra leca Sarra de mim, senta de mim, dança de mim pra leca Essa vai especialmente para todas as meninas Que gostam de dançar e nas chamas amiguinhas Cai aqui pra frente pra tu ver como que é bom Bota a mão na cinturinha, deixa ir até o chão Senta essa bunda no chão, vai, vai Quique essa bunda no chão, vai, vai Bote essa bunda no chão Bota a mão na cinturinha, deixa ir até o chão Aqui no baile o clima tá gostosinho A putaria desenvolve aos pouquinhos Ela senta, senta, ela quica, quica Ela quer por baixo, quer, quer por cima Ela senta, senta, ela quica, quica Ela quer por baixo, ela quer por cima Aqui no baile do Serrão, onde a novinha se excita Tá fazendo posição, eu vou por baixo ela ver por cima Bem novinha, safadinha, do jeito que tu iria Tá ligado não? Tá ligado não? Tá ligado não? Ó! Trava na pica, trava na pica, trava na pica É do jeito que ela gosta Trava na pica, trava na pica, trava na pica Trava na pica, trava na pica O que modifica o beat É o mano loja, o magnífico, o magnífico, o magnífico, o magnífico Chegou ele, o brabo, DJ Brinin PZS